Olá, gente! Hoje a gente vai estar conhecendo essa belezura de castelo que se encontra na cidade de Roscoma. Fica comigo até o final. Olá, minha gente! Seja bem-vindo ao meu canal. Me chamo Liliane Fernandes. Hoje eu quero mostrar pra vocês um ponto turístico aqui da cidade, aonde eu moro. É uma ruína de um castelo, um lugar muito bonitinho, onde a gente vai muito. Hoje aqui tá dando 10 graus. Então o dia tá muito bonito. Muitas vezes a gente não dá valor no tempo, né? Quando eu morava no Brasil, nem se importava. Se tava chovendo, se tava sol... Aí quando você vem com um país desse, onde só chove, você começa a dar valor na temperatura, né? Nas estações do ano. Aqui é bem interessante. Você consegue distinguir melhor as estações, né? No Brasil, eu já não consegui muito. Devido... As temperaturas sempre muito quentes, né? A gente não distingui as estações. Aqui não. Você consegue ver, né? Direitinho, assim, durante o ano. Apesar que o inverno aqui dura para sempre. Eu falo isso, mas o inverno aqui é bem longo. A gente normalmente não tem muito verão. Hoje, né? A gente já tá na primavera aqui. Ou estamos quase na primavera? Então, se não estamos, estamos chegando na primavera. E aí você já começa a contemplar esses dias assim, bonito. Mas, acontece muito de chegar o verão e você não vê o sol. Só chover, fazer frio, essas coisas assim. Olha que lindo, gente. O Senhor, que dia lindo, meu Pai. Esse castelo, que eu vou mostrar pra vocês. Essa ruína desse castelo, né? Foi construído, assim, no século... Entre o século 12 e 13. E tem muitas histórias relacionadas com esse castelo. Eles construíram ele, né? Achando que jamais ele seria invadido, seria tomado. E a história diz que ele foi tomado várias vezes. Infelizmente, ele acabou em ruínas. Dá pra ver, gente. Vê se vocês conseguem ver uma torre enorme lá. Eu quero fazer um vídeo sobre ela. Essa é a igreja. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos ver aqui. Tá chegando. Tá chegando. Dá pra ver se só a torre... Ali tem uma torrezinha. Aquela ali também já foi... Igreja. Na realidade, ela é a igreja da Irlanda. O centro. Tem vários lugares, assim, que dá pra fazer um vídeo bem legal. Contar pra vocês um pouquinho da história da cidade. Ali é o Banco da Irlanda, né? Bem no meio do centro da cidade. Gente, eu moro na roça, tá? Isso aqui é a roça mesmo. População, assim, muito pouca. Muito pequenininha mesmo essa cidade. Bem interiorzão mesmo. Bem roça. Mas eu amo esse lugar. Já se tornou casa, né? Se tornou minha casa. Esse aqui é o Banco da Irlanda. De frente tem um lugar bem legal também. Que nós chamamos de Stuncourt. Na realidade, ela era a corte mesmo da cidade. E... Onde pessoas eram mortas... Eles eram mortos por enforcamento. Aqui no centro, né? De frente desse banco que eu acabei de mostrar pra vocês. Aqui... Aqui tem uma história terrível. Este lugar. Vou fazer um vídeo sobre ele. Stuncourt. Onde... Essa tal dessa Lady Bat matava as pessoas, né? Ela se voluntaria a enforcar uma pessoa ali numa noite. E ela, então, se torna oficial. Uma mulher... A primeira mulher, né? Que oficialmente era a que matava as pessoas enforcadas. E ali tem um lugar... Tem histórias terríveis daquele lugar, né? Muitos brasileiros já moraram ali naquele prédio. Eles que escutam vozes, barulhos à noite. É bem assustadorzinho, sabe? Quero fazer um vídeo pra vocês desse lugar. Vou estar entrando lá dentro. Vou mostrar pra vocês. Ali era uma prisão, né? Depois se tornou um lugar pra pessoas doidas mesmo, né? Um hospício. Se tornou um hospício. Onde pessoas eram amarradas nuas, né? Diz a história. E... Imagina, um frio desse aqui no inverno. E as pessoas ficavam amarradas. Não tinha aquecedor, aquecimento. Não tinha nada. História bem assustadora mesmo. Muitas coisas aconteceram naquele lugar. Tá? Eu vou mostrar pra vocês. Chegamos aqui. Esse aqui é o nosso estacionamento. E pelo jeito tá cheio de gente. Vamos lá. Gente, a gente chegou aqui. Deixa eu dar uma visão pra vocês do que eu tô falando. Ai, esqueci meu óculos em casa de sol. Vocês conseguem ver atrás de mim aí? É, que vilão. Essa aí é a ruína do castelo que eu tô falando pra vocês. Gente, aqui é um lugar... É um lugar que a gente tem, né? Então vocês saem o solzinho e a gente vem pra cá. Olha isso. Isso aqui não é uma vista linda? Água. Não é água, meu amor. Peraí que eu vou dar uma viradinha aqui pra ver. E eu vou tá entrando lá. Pra mostrar pra vocês. Melhor. Olha isso. Isso não é lindo? Não é linda a história. Então tá, gente. Já mostro pra vocês. Lindo. Então... Só gostada. Pera. Gente, olha que lindo isso aqui. Olha isso. Isso não é lindo? Gente, vocês não têm ideia como esse lugar é lindo. Esse castelo foi construído entre o século XII e XIII. Olha isso, gente. A largura dessas paredes também diferenciava ele muito, né? Porque eram muito, muito, muito largas. E outra coisa que ele era dois castelos em um. Aí nas ruínas não dá mais pra gente perceber isso. Mas nas fotos antigas a gente consegue ver isso com muita clareza. Olha isso. As pessoas aproveitam pra vir brincar um pouquinho com essa ruína. Sobrou a ruína. Que céu, hein? Antigamente, esse lado aí, é onde dava acesso ao castelo, né? A porta principal. Aqui já era onde eram os dormitórios. Onde hoje em grades, porque as pessoas aproveitavam pra subir, né? E cometer suicídio lá em cima. Então, muitos lugares onde dava acesso ao topo do castelo foram fechados com essas grades. Infelizmente, não tem como mais subir lá em cima. Uma das curiosidades também desse castelo, esse também é outro dormitório, né? Que dava acesso a outro dormitório. As escadas altas. Um lugar muito lindo, gente. Muito bonito mesmo. Que vale muito a pena conhecer. Esse castelo, ele... Se você for nos países de Gales hoje, você vai ver que há muitos castelos parecidos com esse aqui. Infelizmente, agora em ruínas. Esse castelo imponente foi construído no século XIII. E esteve na mão de Hugh O'Connor, que era o rei de Connock. Ele foi construído em 1269. Olha que coisa mais linda, gente. Por Robert D. W. Ford. Aqui é um lugar onde a gente vai passar pra gente poder andar. Aqui era a forma, né? Que ele era antigamente. Olha como era lindo. Gente, essa parte aqui é onde a gente entra por hoje, né? A nossa entrada. Normalmente a gente passa por este lugar. E aqui, esse buraquinho onde os soldados ficavam lá em cima, né? Quando entravam os inimigos, eles tacavam óleo quente ou água quente. Outra curiosidade do castelo também é essa águia aí. Né? Em forma de pedra. Que vocês viram. Tinha essa lareira. Dá pra vocês verem o formato aí na parede. Então, tinha muitos festivais, assim. Essas pessoas podiam vir. E ali eles tinham a lareira, né? Dali do lado de fora do castelo. Esse castelo, ele foi sitiado. Aqui também era onde os soldados ficavam, né? Os flecheiros. E quando as pessoas, então, os inimigos atacavam, né? Era uma forma deles atacarem novamente por esses lugares. Esse castelo, ele foi tomado várias vezes. Em 1272, ele ficou na mão dos O'Connor. Depois de oito anos, eles perderam mais uma vez a posse para a guarnição inglesa. Em 1340, os O'Connor recuperaram a posse desse castelo. E eles mantiveram nas suas mãos até 1569. Gente, olha que lindo esse lago que dá de frente. Por causa dessa área de lazer para as crianças. Infelizmente, em 1690, finalmente, ele entrou em decadência. Gente, então é isso. Vou estar terminando esse vídeo. Essas muralhas aqui estão altas. Me fazem lembrar muito das muralhas de Jericó. Esse castelo aqui foi construído de uma forma que eles pensavam que jamais seria destruído. Mas foi destruído várias vezes. E agora terminou em ruínas, né? Como vocês veem. Nós temos somente ruínas. Isso me faz lembrar as muralhas de Jericó. Onde o povo de Deus tinha promessa, né? Que entraria naquela terra. E eles ficaram todos com medo. Porque as muralhas eram muito altas. Diz a palavra que carros podiam ficar no topo daquelas montanhas. Daquela muralha. Carros poderiam ficar lá em cima. E quando Deus entregou aquele lugar para o povo de Deus. Eles precisaram somente andar em volta dela. E a palavra do Senhor vai dizer que Josué, né? O povo sendo liderado por Josué. Eles rodaram ali, né? Em volta daquela muralha. Por sete dias. Por seis dias eles andaram calados. E no sétimo dia. Eles tocavam buzinas e gritavam. E aquelas muralhas caíram ao chão. Eu quero declarar sobre a sua vida hoje. Se de repente muralhas têm se levantado contra você. Talvez na sua área financeira. Na sua área conjugal. E eu quero te dizer que o Senhor... Não há muralhas que Deus não possa derrubar. De repente eu tenho passado muitos anos. E essas muralhas ainda não caíram. Mas na hora certa. Elas cairão. E use a boca. Use a palavra que Deus te deu. Para declarar que essas muralhas vão cair. E que Deus venha abençoar a sua vida. Se você não é inscrito no meu canal. Se inscreve lá. Dá um joinha. Compartilha esse vídeo. Que eu vou estar mostrando mais vídeos. Sobre a cidade onde eu moro aqui. Que Deus te abençoe.